Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. E pacientes da Fundação Secom estão sem o aparelho de radioterapia. Alguns tratamentos estão parados por causa disso. Esta senhora tem 67 anos e trata um câncer no ovário. Ela pede ajuda ao governo. Eu já estou com 16 radioterapias feitas, faltam 9. E hoje, falando com o meu médico, ele disse, a senhora não pode parar. Sabe quanto custa, senhor governador? As suas 9 custam exatamente 5 mil reais. O aparelho é o acelerador linear, que faz a radioterapia. As reclamações só aumentam. Esta outra paciente de 69 anos tem câncer de pele e também foi prejudicada. Eu só fiz 17. Era para fazer 20, faltou 3. E eu estou sentindo que por ela, por causa disso, que ainda eu sinto aqui do lado direito. E do lado esquerdo ainda não fiz nenhuma. Em nota, a Fundação Secom disse que o aparelho está parado por conta de um erro de programação. E que um técnico responsável pela fabricante do equipamento deve vir de São Paulo, aqui para Manaus, nos próximos dias. A expectativa do Centro de Ecologia aqui do Estado é de que o acelerador linear volte a atender os pacientes na próxima semana. Há outro equipamento, mas ele é insuficiente para atender a demanda. Eu pedi encaricidamente que fosse visto porque nós não podemos parar, porque nós podemos vir a óbito. Outro problema é enfrentado pelos estagiários. Eles estão há quatro meses sem receber. A gente não tem dinheiro para vir de passagem. A gente ainda tem que aturar os abusos de algumas pessoas que trabalham no setor e mais. E que ficam exigindo as coisas, sendo que a gente não recebe. Não tem dinheiro de passagem, eles descontam todos os dias que a gente falta. Porque tem dia que não tem como vir, que não tem dinheiro e eles descontam. 61 estagiários fizeram abaixo assinado. Mas o número é maior. Passa de 100. A bolsa deles é de 670 reais. A Fundação Secom informou que ainda este ano deve receber mais um aparelho para ampliar o atendimento. Já em relação aos salários atrasados dos estagiários, a previsão é de que sejam pagos até o dia 15 deste mês. E o prazo para atualização do cadastro saúde para os beneficiários do Bolsa Família termina dia 29 deste mês. Quem não renovar os dados pode perder o benefício. Além de Manoeli, Edivone tem mais quatro filhos. E o benefício tem ajudado a família. Por isso, a dona de casa veio atualizar o cadastro. Porque eu tenho que acompanhar, né? O Bolsa Família, que é um programa social, já me ajudou muito. Me ajuda sempre, né? Eu acompanho todos os anos. Dessa vez, a atualização é de saúde. Os beneficiários do Bolsa Família passam por uma consulta de rotina para verificar a pressão, peso, altura e a caderneta de vacinação. Mais de 101 mil famílias aqui na capital são cadastradas no programa. É uma condicionalidade, é um compromisso que cada família assume quando entra no programa Bolsa Família. Então, a periodicidade são duas vezes por ano, uma vez no primeiro semestre. 40% das famílias ainda não fizeram a atualização de saúde no cadastro do Bolsa Família. E isso é preocupante, porque quem deixar de fazer o acompanhamento pode até perder o benefício. Elas ficam numa situação de descumprimento de uma condicionalidade, de um compromisso assumido com o programa. E o pior, as crianças não são acompanhadas, as famílias não passam por essas consultas que são importantes na saúde. E a saúde, que é o principal objetivo do programa, pode ficar comprometida. Para fazer a renovação do benefício, a pessoa pode ir em qualquer unidade básica de saúde até o dia 29 de dezembro. Lembrando que é preciso levar um documento oficial com foto, o cartão do Bolsa Família e a caderneta de vacinação. O Ministério Público Federal abriu inquérito para apurar as medidas adotadas pelo poder público para conter os ataques de morcegos a humanos em Barcelos. Três pessoas da mesma família foram mordidas. Um menino e uma menina morreram. E agora o terceiro paciente, irmão deles, passa por tratamento. Ele tem reagido bem. O novo boletim médico trouxe esperanças para a família. O quadro dele de ontem para hoje é estável e teve alguns efeitos positivos. Seu Levi perdeu dois filhos em menos de um mês, vítimas de raiva humana. E o terceiro está internado com sintomas da doença neste hospital. Deus é acima de tudo estar conosco e Ele está cuidando de tudo. O adolescente de 14 anos reage bem ao tratamento. A irmã dele, de 10, morreu há dois dias. E o irmão, de 17, mês passado. A suspeita de raiva humana foi levantada logo que os pacientes relataram terem sido atacados por morcegos em uma comunidade rural do município de Barcelos, no interior do estado. A comunidade fica dentro da reserva extrativista do rio Unini, entre Barcelos e Novo Airão, onde ataques de morcegos são comuns, segundo a tia das vítimas. Antes mesmo da confirmação dos casos, agentes de saúde viajaram para a região. Para o controle desses morcegos hematófagos, nós utilizamos uma determinada substância que é colocada no dorso do morcego. Como eles têm o hábito de ficar lambendo uns aos outros, eles vão ingerindo aquela substância e é uma substância que tem realmente um efeito letal. O Amazonas não registrava casos de raiva humana desde 2002. Mas, apesar de rara, especialistas mantêm o alerta na região. Podem ocorrer novos casos, sim, porque nós não sabemos quantas pessoas foram expostas e há quanto tempo eles vêm sendo mordidos por esses morcegos. O Ministério Público Federal, no Amazonas, abriu uma investigação para apurar as medidas adotadas pelo poder público na região onde os casos foram registrados. A Rádio Nativa FM do Grupo Ramaneves de Comunicação inaugurou, no início da tarde desta terça-feira, um novo estúdio em um shopping na Zona Leste da capital. O novo estúdio vai funcionar às terças e quintas, a partir de uma da tarde até às sete da noite, sempre ao comando dos locutores Magali Fortes e Júlio Roberto. Você pode vir aqui no nosso estúdio todas as terças e quintas, a partir de uma da tarde, vem para cá que vai ter muita brincadeira. Os locutores vão estar aqui, você vai poder conversar com os locutores, conhecê-los, ter toda aquela distração, toda aquela proximidade da rádio com um ouvinte, que muita rádio não faz aqui em Manaus, e a Nativa faz isso para você. Aqui, os ouvintes vão participar das promoções da Nativa, mas de um jeito especial. O locutor vai estar aqui no estúdio, fazendo um programa diretamente daqui do estúdio, montado exclusivamente no Shopping São José. E aí as pessoas que vierem aqui na nossa loja, pode falar com os locutores, conversar com eles e já sair daqui com o seu prêmio na mão. Lembrando que a frequência da rádio Nativa é a 95.1, e para quem ainda não conferiu, Júlio Roberto faz o convite. Com a gente, estamos aqui direto no Shopping São José, nos estúdios da Nativa, convidando você a passar agora aqui com a gente, e curtir esse clima todo de muita alegria da Nativa, direto para você. Agora você confere os destaques do Em Tempo, impresso desta quarta-feira. Leia amanhã no Em Tempo. Prepare o bolso. Gás em Manaus pode chegar a 83 reais. No esporte, Flamengo enfrenta a time da Argentina na final da Copa Sul-Americana. DENIT garante entregar trecho do meio da BR-319 em dois anos. Quatro feridos durante assalto a ônibus na Torquato Tapajós. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim em Tempo. Tchau. 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 Tchau.